O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. O DEM, juntamente com o OPSL, estiveram reunidos ontem à noite aqui na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Eduardo Botelho. O principal assunto tratado, a formação de chapas, tanto para deputados estaduais, como também para deputados federais. O deputado Dilmar Dal Bosco, que é líder do governo aqui na casa, participou da reunião e deu todas as informações. Marcamos todas as segundas-feiras agora para fazer reunião, para ver como que está o aceito das pessoas virem ao partido como pré-candidato. Mas o assunto principal foi essa possibilidade de conversa que está tendo nos partidos em nível nacional da federação, que envolve o MDB, inclusive, com o próprio União Brasil. Da mesma maneira, o partido está conversando com o PSDB, numa possível federação, e nós temos que analisar. Porque quando você altera a regra de qualquer situação, seria uma coligação, né? E para coligação nós temos alguns impedimentos de quem queira ser candidato, muitas vezes, vindo a um outro partido com lideranças fortes, como o MDB tem. Ouvimos também o deputado Eduardo Botelho, uma das principais lideranças do DEM aqui no Estado. Botelho deu mais detalhes dessa reunião. Nenhum partido está com a chapa totalmente montada, né? E está nessa busca, cada um buscando candidatos, e tem nomes que estão na lista nossa, na lista do MDB, eu já olhei isso e tem duas, três listas. E, na verdade, as pessoas estão conversando com todos os partidos, e ninguém decidiu nada ainda. Então, agora é esse momento de busca, né? Nós estamos também fazendo essa busca. Perguntei também ao deputado Botelho, qual a sua opinião, o que ele acha, quantos deputados a União Brasil deve fazer, tanto para a Assembleia Legislativa, como também para a Câmara Federal. Nós queremos trabalhar para fazer quatro deputados estaduais, e pelo menos dois federais. Com certeza, dois federais. É o compromisso nosso com a Nacional de levar dois deputados federais, é o compromisso do governador, é o compromisso do senador Jaime Campos, feito com a direção nacional, de levar para Brasília dois deputados federais pelo partido, pela União Brasil. Sobre Júlio Campos, perguntei ao deputado se ele fica ou não fica na União Brasil. O Júlio está afirmando, ele já está se movimentando. Ontem ele falou de novo que é pré-candidato a deputado estadual também, pelo nosso partido. É uma das grandes lideranças do nosso partido. Antes mesmo nós tivemos uma conversa, mostrando para ele que ele é um dos fundadores do partido que está se criando hoje, porque ele é oriundo da Arena, do PFL, veio para o Democratas, e agora na União Brasil. Então, ele é um dos históricos dentro dessa conjuntura. Então, é muito importante ele ficar.